Mas eu não vou precisar, eu dou conta disso, eu sou o meu. E a sua avó, tá boa? Tá. Eu pensei que ela conhece o formular que ele que dá pra cá. Eu pensei que ela conhece, ela até conhece, eu pensei que hoje é domingo, ela tá por lá, né? Ah, ela tem que saber. E quem é que eu gravou o cara? Que aí ela sai com a gente. Enzo. Quando a gente vai no mercado. Oi, Enzo. É, eu vou fazer o que fazer as coisas. Vem cá, Enzo. Ela mora muito longe daqui da tua casa? Um pouquinho. Uh! Ah, que eu lembro que você falava, mas eu não lembro da localização pra mim. Eu sou muito, assim... Muito trânsito. A empresa exportou um grande carregamento de estátuas. É, sem trânsito dá 15 minutos. 20. Mas tem trânsito, isso demora uma hora e pouco. Muito. 20 estátuas da Virgem Maria. Bom, aqui em São Paulo com trânsito, minha filha, é a melhor situação. Mas lá tem trânsito todo dia, a qualquer horário, entendeu? O dono não tinha um tostão. A casa dele estava... A galinha, pinto aqui. Olha, Enzo. Ei! Com certeza. A empresa que contratou ele. Obrigada. Estou bom. Não, não. Ai, que bonita música. Você gostou? Ah, não. Tchau, 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 tchau. Dá, 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 dá. Tchau. Aperta aqui de novo Legal É, de vez é tipo qualquer outro botão menos esse É, então ele aperta todos menos esse Acho que esse daqui é mais duro, não é? Não, é só no lugar que ele nem põe a olho, ele nem lembra Ele não quer ficar no corpo Ele estava se incomodando muito Ele quer ficar